a manutenção do arco arco meu arco de violino ricardo que manutenção eu tenho que fazer bom se você tem um arco barato de até 500 reais talvez vamos dizer tá você que vai pensar melhor presta atenção antes de você continuar esse vídeo vou te dar uma dica master olha só eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui se você assistir tudo tem um presente para você gratuito no meio dele ou no fim presta atenção em tudo vai lá se você tem um arco de violino de até uns 500 reais vamos dizer que não vai 500 de 500 para cima é até 500 você vai até 500 reais eu recomendo que você compre um arco novo tá aí existem várias opções muito boas de arco para arco de fibra de carbono eu acho que é um ótimo custo-benefício e eu indico sempre para os meus alunos porque eu acho que é muito mais fácil você comprar um arco bom de fibra de carbono entre 200 e 300 reais do que você comprar um arco de madeira de 200 300 reais que provavelmente vai ser uma porcaria provavelmente vai ser muito ruim tá então recomendo se o arco de fibra de carbono eu já até recomendo que você possa até ir trocando a crina a crina do arco ela tem uma duração de 200 horas os lutias falam os arquetias 200 horas tocando para poder chegar nisso então você faz uma conta básica e a eu pego no violino todo dia 10 minutos 7 dias por semana 70 minutos é uma hora 200 dias a vai então você vai chegar mais ou menos numa conta onde você vai saber que mais ou menos nessa época vai estar na hora de você trocar a crina do seu arco se ele é um arco de fibra de carbono pelo menos ou um arco de madeira acima dos 500 reais porque Ricardo se ele for menos não compensa trocar a crina porque se o arco custa 200 300 reais e ele não é de fibra de carbono você trocar a crina desse arco vai te custar a pelo menos pelo menos 150 reais no lugar mais barato que for tá no mínimo no mínimo 150 reais porque a crina mais barata que você vai encontrar talvez seja de 50 60 reais e a pessoa vai te cobrar mais uns 70 80 reais para trocar então vai te cobrar isso então às vezes não compensa você compra um arquinho de 200 reais novo e beleza agora se você já tem um arco mais caro um arco que você gosta muito você pode procurar um luthier que troque a crina do seu arco a cada 200 horas você não precisa contar na risca mas você vai começar a perceber que ela vai estourando ela começa a estourar muito mais ela começa a não pegar breu você passa breu e no outro dia já tá sem breu de novo você fala nossa tá comendo mais breu essa crina sim ela tá muito velha então você precisa passar mais breu quando acontece isso você começa a perceber que ela começa a não aderir muito bem mais na corda ela começa a ficar meio lisa começa a ficar mais lisa então tá na hora de trocar mas é mais ou menos essa conta aí das 200 horas para você trocar a crina do seu arco tá bom é um trabalho que tem que ser feito para o profissional de novo você pode procurar na internet na internet hoje em dia tem muita gente que você vai encontrar próximo de você é o que você pode enviar o arco para aquela pessoa para trocar a crina você receber de volta ok o arco arco eu recomendo sempre se você precisa trocar se você vai trocar de arco os arcos que vem nos violinos de entrada de 300 500 reais são arcos bem 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 básicos ok então assim você vai conseguir estudar por um bom tempo com arco básico um violino básico sem problema nenhum mas lá na frente quando você precisa fazer golpes de arco algumas técnicas você vai sentir que fazer aquilo com um arco bom é muito mais fácil funciona muito melhor do que com arco ruim e aí quando você tá lá na frente aí você já tá começando a ficar apto para perceber o que é um arco bom para perceber o que que é um arco que funciona então isso daí é muito importante tá bom então você pode trocar a crina ou você pode comprar um arco novo percebendo quando é que tá na hora de trocar a crina do seu arco você sabia que eu tenho um curso gratuito 30 dias gratuito um curso de violino se você quer aprender violino do zero eu disponibilizo para você 30 dias gratuitamente para você aprender violino e para você ter acesso a isso é só você ir lá no meu WhatsApp no meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag né símbolo do sustenido hashtag aprender violino hashtag aprender violino me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso então quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso chama WhatsApp e digita hashtag aprender violino e